Oi meninas, hoje eu estou aqui direto do Fashion Rio, ao lado da Vanessa, que é Makeup Expert do Boticário, ela é da equipe do Torquato e hoje ela vai nos ensinar a fazer uma make muito fácil, que é super glamourosa, é básica, mas ao mesmo tempo funciona para a noite. Eu adoro, mas realmente muita gente tem dificuldade de fazer, que é esse traço gatinho. A gente vê aqui essa imagem, que é exatamente essa make que nós vamos estar ensinando para vocês hoje. Vamos lá então, Vanessa? Vamos lá então, Silvia. O primeiro passo da maquiagem é a preparação da pele. Então nós começamos com o primer. Depois do primer, base. E as olheiras, Vanessa? Tem jeito? Tem solução? Tem solução sim. Nós vamos usar um produto que chama-se Flash Iluminador, que ele serve também como corretivo e iluminador. Corretivo nós aplicamos em toda a pálpebra também. E agora o pó para tirar o brilho, Silvia. Ótimo. E agora a parte crítica do make, meninas. A hora do delineador, que para um monte de gente é um momento super difícil. Para mim é. Aí a Vanessa agora vai ensinar para a gente. Vamos lá. Traço gatinho. Tanto faz de fora para dentro ou de dentro para fora. Vai do que você achar mais fácil. Uma dica é aplicando o delineador deitado. Outra dica é você aplicar sempre muito rente à raiz dos cílios. Ah, tá. E aí o que a gente faz para ter esse delineador gatinho? A gente faz um traço reto, da onde você começa a ter cílios e aonde termina. E o final dele, a gente vai fazer o seguinte. Vai fazer bem fininho, sempre puxando para cima. A minha dificuldade é essa. Ele sempre fica caído, o meu gatinho. Exatamente. Outra opção é você com o olho aberto, virado para o espelho, reta. Ó. Faz a puxadinha só com o olho aberto. Depois você fecha o olho e aí, mais ou menos da metade para fora, você vai engrossar. É, eu gosto dele assim, mais grossinho. Ó. E deixando a pontinha bem fininha, ó. Caso você tenha deixado o finalzinho dele muito grossinho, você pode pegar uma haste flexível, abre. E com o olho aberto e retinho, você diminuir o cantinho externo desse delineador. A Vanessa me deu o desafio agora de eu fazer meu outro olho. Já me deu várias dicas. Primeiro, o cotovelo apoiado aqui, para ficar bem firme. Dá uma puxadinha aqui no olho, para ele parar de tremer. Vamos lá, meninas. Agora tenta fazer com o olho aberto e reto, para o espelho só... A partir daqui. Isso. Se preocupa primeiro com a levantadinha que ele dá. Aê. Que isso. Isso. Foi. Isso aí. Olha lá. Eu gostei de ir, meninas. Até que não doeu, foi bem fácil. Agora capricha na máscara de cílios. Quanto mais, melhor. Ó, Silvia, uma dica para a durabilidade do batom e para tirar um pouquinho a tonalidade dos lábios, que faz com que essa boca fique mais nude, é você aplicar um pouquinho de corretivo. O rosinho, menino. Aham. Pronto, meninas. O make está pronto. Já vou sair daqui do Fashion Reino Moluco, aprendi a fazer o olho gatinho. Obrigada, Vanessa. Ai, eu que estou super orgulhosa. Ai, que bom. Beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.